O lugar do negro é em todo e qualquer lugar. Esse é o tema da campanha Novembro pela Igualdade Racial. A ação foi anunciada durante a abertura da Semana Nacional da Consciência Negra. Agora, e se o lugar do negro é em todo lugar, por que não dono do próprio negócio? Veja na reportagem. Nirce deixou a profissão de pedagoga para se tornar microempreendedora. Ela montou um ateliê de moda afro em Goiânia, Goiás. O processo de criação de estilos e modelos é feita pela família, mas a fabricação é terceirizada. Hoje, Nirce divulga sua marca em feiras por todo o país, mas ela conta que iniciar o negócio não foi fácil. A gente tem muitas barreiras, mas é com muito esforço, muita luta que a gente consegue. Por causa dessa dificuldade, foi que a gente encontrou outra forma de estar se destacando mais no mercado, que, no caso, foi trabalhar com a moda afro, que aí a gente trabalha com o público já voltado para a nossa identidade. O empreendedorismo da mulher negra está entre os temas debatidos na Semana Nacional da Consciência Negra deste ano. O objetivo é despertar o potencial que elas têm para montar o seu próprio negócio. Neta do compositor Cartola, Nilcemar Nogueira, é diretora do Museu do Samba, no Rio de Janeiro. A instituição capacita moradores da Mangueira para criar alegorias para o carnaval. Ela diz que é preciso uma mudança na sociedade para aceitar a mulher negra como empreendedora. A sociedade absolutamente não está preparada. Se surpreende, inclusive, quando você consegue ocupar espaços, eu diria assim, não historicamente reservados. O que historicamente está reservado? Se é a babá, empregada doméstica, cozinheira. Para aumentar a participação das mulheres negras no mercado, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial atua na articulação de políticas. A SEBI trabalha no processo de articulação política com outros ministérios, como o Ministério do Trabalho e Emprego, como o Ministério do Desenvolvimento Agrário, fomentando projetos que visem o fortalecimento do empreendedorismo de mulheres negras. Para além de alguns ministérios, a gente também atua no processo de articulação junto a alguns fundos de alguns bancos, como o Banco do Brasil, que fomenta também projetos relacionados ao empreendedorismo de mulheres negras. E no mês de novembro, uma campanha quer conscientizar a população que o negro pode atuar em qualquer área. Como governo federal, nós temos a responsabilidade também de implementar e aprimorar políticas que empoderem as mulheres negras nas mais diversas áreas. Esse ano de 2015, nós temos o lançamento, pela primeira vez, de uma campanha de todo o governo federal, que se chama Novembro pela Igualdade Racial. Nessa primeira campanha que nós estamos lançando, o mote é o lugar do negro. O lugar do negro e da negra é em todo e qualquer lugar na nossa sociedade. Sim, o lugar do negro é no judiciário. E para você, qual o lugar do negro? O lugar do negro é em todo lugar. A cada dia, negros e negras conquistam novos espaços com o avanço das ações de promoção da igualdade racial e superação do racismo. Participe dessa mudança que fortalece todo o país. É o governo federal construindo um Brasil de igualdades. A população negra representa cerca de metade dos brasileiros, de acordo com o último censo do IBGE. E quem quiser saber mais sobre a programação da Semana da Consciência Negra, basta acessar cpir.gov.br. E quem quiser saber mais sobre a programação da comunidade.